Um rapaz de 18 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Santa Tereza, em Goiães. Aí, outra ocorrência de tráfico. Não para. Essa pandemia não para, né? Tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, o jovem jogou quatro cigarros de maconha no chão na hora da abordagem. Durante as investigações, foram apreendidos vários pinos de pasta base de cocaína, barra de maconha, balança e uma quantidade em dinheiro. A prisão e apreensões foram realizadas por meio de denúncias anônimas. Por meio de denúncias anônimas.